A partida pelo terceiro páreo do programa, Prêmio Rapalo, lá por dentro, Every Last Dime, largou com tempo de atraso, vai tomando a ponta ligeiramente aqui pelo centro do Pelotão, a candidatura em canto da luz, tirou um correnteiro pelo Olympique, que está de correndo na segunda colocação com Eugênio, correndo em terceira cabeça, olhando na cara, em quarta velocidade, por lá por fora, correndo em quinto, Every Last Dime, já aparece correndo em seis do Canolê, em sétimo, Lima da Pérsia, correndo em oedável, poderoso Real de correndo no último, Death Go, contorna a cruz chegar e entram pela reta final, virou na frente, em canto da luz, tirou um correnteiro, Segundo coordenador, que está linha 2, linha 3, aparecendo em terceiro, em Queen Eugênio, na quarta colocação, corda velocidade, por lá por dentro, na cara, correndo em quinto, Every Last Dime, mais aberta, correndo em sexto, e na ponta, Conpetor, em canto da luz, tem cabeça de vantagem, se defende do ataque de velocidade pura por fora, que vai tomando a segunda, vai de golpe, tomando a primeira, velocidade pura, tomou a ponta, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, em canto da luz, em segundo, aparecendo a competidora, brigando com Eugênio, aparecendo também por fora, Every Last Dime, mais pelo centro, Lima da Pérsia, na ponta, velocidade pura, 2 e 3, abriga pela segunda, Lima da Pérsia, e Every Last Dime, brigando pela segunda, cruzou a faixa final, primeiro, firme e fácil, velocidade pura.